Então pessoal, amanhecendo aí dia 12 de março de 2024, mais uma etapa do grafito urbano aqui na cidade de Francisco Beltrão finalizado, tá? São agora mais ou menos 2h21 da manhã, estamos aqui desde as 7 horas da noite e concluímos mais uma etapa, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é que ficou, ok? Então o nosso mural aqui, só agora e depois, representando o teatro, né? E finalizando hoje, graças a Deus, vem mais uma etapa do nosso trabalho aqui na trincheira, na entrada do bairro Padre Eurico e Francisco Beltrão, ok? Vou mostrar um site pertinho pra vocês, um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí